Cuida galera Chamega Trouxe um cachorrinho pra testar Apareceu aqui mesmo Hoje aqui Vim dar uma volta Nesse Marroco aqui Aí Vamos ver se a gente acha algum pra errar Cachorrinho tá ali Dá um zoom ali pra você Cuida galera Chamega O que é que é que é que é que é Marroco, Marroco Esse Marroco vai caçar minha Cuida aí galera Esperar cachorra e dar Ó Sabe a cara aí Chuleque aí Rapaziada Vou estar em algum Alguns meses Alguns dias aí sem postar vídeo Mas eu vou Eu vou estar postando vídeo pra vocês Rapaziada Porque casar sozinho Olha como é que é casar sozinho Eu sozinho aqui Casar sozinho é meio que bom Mas Sozinho não adianta O cara vem cá sozinho O cachorrinho parece perigo Ó tá A minha Vai Pega 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 Cuda Aí ó Cachorrinho Cachorrinho Cuida Vamos dar uma olhada nessa cachorrinha Pega Não é que eu não fui embora não Hoje vim testar cachorrinha aqui Tem um spray aqui Pega 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 Vai 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 Foi dar uma andada aí Caramba, eu caí aqui O cachorro tava na batida ali, rapaziada Agora é mais Parou Olha aí, ó Cuida Estão rodeando aí, o cachorro tá rodeando Se tiver na batida Fala pra vocês Cuidado Olha aqui, uma vareda, galera Olha aqui, uma vareda, galera Olha Aí, ó Tá vendo? Ó, o cachorro bateu Escuta aí Menino, olha essa vareda É um pai grande aqui andando ég ver spannend Affahale Ég ég catch-tum Ég interval Ég gots Ég f电 Ég a fauna Égacy Ég kora Að Estate Cuida, cuida aqui a vareda, olha a vareda aí Olha a vareda Não é de formiga, se fosse formiga tá aqui Formiga bem lisa Cuida aqui Não tá muito lisa não, mas É uma varedinha Passei ando dormindo, vou entrar dentro dela Vou entrar dentro e você quer Esse pé de mato aí Cuida Dá um pausinho aqui, já volto com vocês Xamegui Olha, eu tô aqui dentro do pé de mato É bem boa, nossa A trilha entra lá Olha como é que tá O dormitório dela ali Bem ali O dormitório dela Olha, dá um zoom Tá vendo o dormitório? Agora eu vou sair Mas eu queria Pra mim voltar agora Isso é difícil Dá uma pausa aqui Fazer uma pausa aqui Fazer uma pausa aqui Finalizando aí só vi mesmo vi as varedas dos pré aí já foi a volta fico com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo e fui